A primeira coisa que você vai fazer quando você pega a mandioca é tirar ele do saquinho e colocar água aqui na bacia. A Lene já vai fazer isso aqui pra mim, já vai pôr água aqui nessa bacia e vai começar a cortar dessa forma aqui, tá bom? Eu vou fazer a mandioca, eu vou colocar alho e cebola. Aqui, gente, eu tô usando um quilo de alho e um quilo de cebola, tá? Vou esperar fritar pra colocar o colorau e colocar água. Depois que eu colocar água aqui e a água estiver fervendo, é que eu venho com a mandioca. Agora eu vou pôr o colorau, gente, porque eu quero essa mandioca bem escura, ó. Uns 200 gramas aqui, ó, de colorau, tá? Pra deixar bem escurinho a mandioca. Deixar bem colorida. Vou colocar mais um pouquinho. 200 gramas dentro, tá? De colorau. Vou colocar um punhado. Dois punhados bem cheios de orégano. Ah, mas eu não gosto de orégano. Não coloca. É simples assim, você coloca o tempero que você gostar. No caso aqui, eu tô fazendo mandioca pra 600 convidados e eu quero ela bem temperada. Depois disso, eu venho com a água. Por quê? Eu vou ter que deixar, gente, eu vou colocar aqui nesse caldeirão a água. Só que eu tenho que deixar essa água ferver. Se essa água não ferver, eu não posso colocar mandioca. Porque o que que acontece? Se eu coloco a mandioca sem a água estar fervendo, A hora que a água começa a ferver e aquecer embaixo, a mandioca de baixo vai derreter e a de cima vai ficar crua. Então, por esse motivo, você tem que deixar a água ferver para depois pôr a mandioca. Uma colher. Essa colher tem 100 gramas. Duas colheres. Então, 200 gramas de sal. Nossa, quanto sal! Não é não, velho. Eu vou colocar essa quantidade de sal. E depois, na hora que ela estiver cozinhando, estiver quase pronta, eu vou provar de novo para ver se vai precisar de mais sal. Certo? Uns 12 kg de bacon, a cozinheira tirou para mim as peles. Eu já vou colocar aqui. Essa pele do bacon vai servir para dar sabor na mandioca. Na hora que ferver essa água, eu coloco a mandioca. O meu balde já começou a ferver, então eu vou começar a pôr lá a mandioca. Ó, a água aí está fervendo. Esperei ferver para colocar. A hora que coloca a mandioca, ele dá uma esfriada. É normal. Tranquilo isso, tá? Agora aqui é só deixar cozinhar. Certo? Para eu fazer tudo o que eu estou fazendo aqui hoje, eu cheguei aqui por volta de 9 horas da manhã, eu e as meninas, né? Tem três meninas me ajudando aqui hoje. Duas cozinheiras e uma ajudante. E olha aqui, mostra aqui. Com 15 kg ali fora desse caldeirão, né? Vou deixar ela cozinhando aqui. Já estou com o restante das coisas. Mostra aí bem. Tudo encaminhado. Tudo começando a ser organizado aqui, né? Olha aí. Aqui eu tenho mais frango cozinhando. Então, tem que chegar cedo para poder dar conta, senão não dá conta, viu, gente? Então, é isso. Olha como ficou essa mandioca, gente. Olha que maravilha. Ó, completamente cozida. Olha isso. Olha que delícia. Bom demais, né? Gostou do vídeo? Deixa muito like. Não é inscrito no canal? Inscreva-se. Ative o sininho que você ativou no YouTube para notificar você todas as vezes que eu trazer maravilhas como essa. Se você não me segue ainda no Facebook e Instagram, segue lá. Sabor e Festas. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.